Bem-vindo ao canal PadaOnePlay, quem fala com vocês é o PadaOne e galera, vamos para as notícias! Vocês estão sabendo que Free Fire está batendo recordes, mas recordes, né? É um dos maiores jogos, não do mundo, mas está muito grande, muito gigante, especialmente em assistência. A galera está assistindo muito, né? Free Fire. Só que Free Fire tem sido mais cada vez maior por causa dos campeonatos, por causa das premiações. Eu já trouxe aqui algumas notícias sobre Free Fire. Mas é o seguinte, dessa vez Free Fire foi consolidado como a maior popularidade em audiências na história do YouTube Brasil. É, segmentado, né? Maior audiência na história do YouTube Brasil. Esse tornou um fenômeno, especialmente no Brasil, porque é grátis, né? É grátis, você vai comprando coisinhas para dar uma incrementada e você joga no celular. Então, realmente, foi uma jogada absurda e deve fazer muito dinheiro. Eu tenho que procurar aqui quanto é grana esses caras fazem por mês, mas deve ser um negócio realmente bárbaro. Tanto deve ser tão grande o faturamento que, veja só, olha a quantidade de espectadores. O primeiro lugar com um pico de 1.2 milhões de espectadores simultâneos foi o Mundial de Free Fire. O Free Fire World Series, que foi realizado agora, dia 16 de novembro aqui no Rio de Janeiro. E aí, a segunda posição também vem de Free Fire, com um milhão, mais ou menos, né? Um milhão e cinquenta mil, que foi a final do Pro League Season 3. Depois, o ranking, de novo, em terceira posição ficou o Free Fire Pro League 2. Em quarta posição ficou o Corinthians vs. Race. E em quinta posição ficou o debate presidencial da Band, com 381 mil visualizações simultâneas. Quer dizer, do quinta posição que foi o debate presidencial, agora, 2018, pra 1.2 milhões de jogadores, é um negócio absurdo. É fenomenal. Realmente, Free Fire tá botando pra quebrar. E pra galera que gosta de Free Fire, só lembrando que em breve terá um mapa chamado Kalahari, que será no deserto. Breve, breve. Fiquem ligados aí nas atualizações, beleza? E aqui tá avisando também na matéria que os emoticons estão com desconto 50% até 29 de novembro. Não sei o que é, mas tô avisando aqui pra você. Galera, segundo a pesquisa aqui, Netflix tá com problemas. Problemas sérios. Netflix tá perdendo assinantes devido a alta de preço e conteúdo. Não é só preço, não é. A pesquisa realizada pelo site Kill the Cable Bill revela que vários usuários de longa data do popular serviço Netflix estão abandonando suas assinaturas devido aos constantes aumentos de preço e a falta de conteúdo interessante na plataforma. É, porque antes é o seguinte, né? Netflix bombava porque era novidade, só que agora tem uma cacetada, galera. E realmente, Netflix tem aumentado cada vez mais o valor da sua mensalidade. E ela tá, não sei se tá esquecendo, mas as produções são caras também da Netflix, né? Ela tá chamando os artistas de primeira, tá um negócio meio complicado realmente. Ela tá esquecendo que agora tem os concorrentes, né? Olha, já tinha o Ulu, já tinha o Amazon Prime, mas agora o Amazon Prime tá vindo com força total. Isso eu tô falando só os Estados Unidos. Agora tem o Disney+, vai vir ainda, HBO Max e o Peacock. Isso tudo nos Estados Unidos. E no Brasil é a mesma coisa. A Globo tá lançando várias... Ó, a Globo agora abriu aqui no Brasil o Telecine. Você pode contratar o Telecine. HBO, você pode contratar a HBO. Agora você pode contratar a Globo. Tá com umas produções bem maneiras e tá importando umas produções bem maneiras, exclusivas também. Só pro Globoplay, custa R$19,90. E a Netflix no Brasil tá custando R$45,00 bolsonaros. R$45,00 bolsos. É, meu amigo. Bom, pelo menos eu pago R$45,00 bolsos. Não sei se a galera tem mais algum... Sei lá. Será que a galera tem desconto? Eu não tenho, R$45,00 bolsos. Bom, mas eu digo o seguinte pra você. Tem que ficar ligado, porque agora, entrando esses concorrentes, tomara que a Netflix diminua o preço. Nos Estados Unidos, custa R$13,00. É o que dá mais ou menos aqui, quase R$45,00. É isso mesmo. E tem uma coisa. Vi uma notícia hoje. Uma notícia hoje diferenciada. De que tá rolando lá na Câmara dos Deputados do Brasil, que querem taxar os serviços de streaming, uma taxa em cima do lucro. Então, por exemplo, a Netflix teve um lucro de R$200,00 milhões. É um exemplo. Eles querem taxar os R$200,00 milhões. Eles querem taxar 10%, que é pra essa taxa patrocinar produções audiovisuais brasileiras. Que isso, cara? Realmente, o Brasil não é para amadores. Então, se isso acontecer, pode escrever que a Netflix vai ficar mais cara ainda. Se ligue. Fique ligado. Não é uma boa notícia, mas é a realidade do que tá acontecendo. Espero que a Netflix realmente se ligue, porque aqui no Brasil é muito complicado, né? Mas nos Estados Unidos a concorrência é gritante e é feroz. E agora uma notícia sobre a Nintendo. É isso mesmo. Nintendo inaugura uma loja virtual oficial, hein? Não é aquela ex-gambiarna. Oficial na Amazon americana. Mas tinha que ser americana. Quem não abriu na Amazon BR? Amazon BR ou Nintendo? Só que tem o seguinte. Ele diz aqui que... Pera aí. Vamos ler a matéria primeiro. Depois a gente vai dizer aqui que eu acho meio doideira, mas tudo bem. A Nintendo inaugurou hoje sua loja virtual própria, oficial e virtual dentro do site da Amazon americana. Por lá é possível encontrar diversas mercadorias oficiais que variam desde roupas até acessórios. Itens, cosméticos para casa e decoração de diversas franquias como Super Mario, Splatoon, The Legend of Zelda, Mario Kart e outros. As ofertas possuem suporte, descontos e férias gratis proporcionando os assinantes do serviço Amazon Prime, além de também entregar os produtos do Brasil. É uma boa notícia para os americanos ou é uma boa notícia se você viajar? Ou se alguém puder trazer para você? Só que tem um problema. O mesmo problema, por que eles não querem abrir no Brasil? Simplesmente porque a taxação no Brasil é absurda. Os impostos são absurdos. Fora as propinas. Fora as propinas. É por isso que a Nintendo não quer fazer nada com o Brasil. A Nintendo faz várias gambiarras. Se você tiver o Nintendo Switch, já viu como é que você compra na loja brasileira? É uma doideira. Você manda não sei o que, aí você compra na loja, só que aí você fatura por não sei aonde, que você recebe um código, que te manda não sei o que, que te recebe por e-mail, que aí você ativa. É assim que funciona. Por quê? Porque ninguém quer fazer negócio com o Brasil. Bom, o Nintendo, eu sei o seguinte, um recado para a Nintendo aqui. Que bom você inaugurou uma loja oficial na Amazon americana, mas entregar no Brasil para nós não é viável. O frete é absurdo. Quando eu cheguei aqui, vocês vão pagar o imposto e nós vamos pagar o imposto de novo. Para a gente não vale a pena isso, não. Talvez uma coisa ou outra a gente arrisque. Tipo, sei lá, uma roupa, um chapéu. Mesmo assim, é capaz de vir da Amazon.com, eles vão taxar. A alfândega vai taxar, a receita vai taxar, sei lá, alguém vai taxar. O Brasil é muito complicado. Eu entendo porque a Nintendo não quer vir para o Brasil. Mas realmente, boa notícia para os americanos. Que bom. E para nós, a gente continua aqui chupando dedo no país topiniquim. Pessoal, galera, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva aqui no meu canal. Vamos lá, se inscreva no canal. Não esquece de me seguir também nas redes sociais que estão passando aqui embaixo, aqui em cima, o tempo todo. Também não esquece de dar follow nas minhas redes sociais que eu faço live. Twitch, Mixer e Facebook. Não esquece de me seguir na página no Facebook também, é muito importante. E não esquece também de ativar o sininho, falou? Valeu, galera. Agradeço muito sua audiência. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu e eu fui!